E o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade realizou neste domingo uma solenidade da Santíssima Trindade, Mistério Central da Fé e da Vida Cristã. Devotos de todo o país se reuniram no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno para celebrar a solenidade da Santíssima Trindade no último domingo. Momento de render graças a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Na Santa Missa, presidida pelo Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre João Paulo dos Santos, leituras bíblicas retrataram esse que é o mistério central da fé e da vida cristã. E essa celebração nos mostra como que este mistério de um Deus que ama eternamente, de um Deus que é amado desde sempre, e de um Deus que é o próprio amor. Como esta ação nos alcança? Como nós somos alcançados por este mistério da Santíssima Trindade? Na leitura escrita por Deuteronômio, os fiéis puderam refletir sobre a grandeza, sabedoria, onipotência e bondade do Pai Eterno, que fez tudo por amor aos seus filhos. Na passagem bíblica, Moisés adverte sobre a importância de se cumprir os mandamentos do Senhor para alcançar a vida eterna. Esse Deus que Moisés exalta é o Deus Uno e Trino. Às vezes, quando nós falamos da Santíssima Trindade, somos tentados a pensar que, por ser um mistério, está longe de nós. Mas é justamente o contrário, este mistério nos envolve e nós somos colocados dentro deste mistério. Por isso, a imagem que é venerada neste Santuário, nos ajuda a compreender o que nós estamos celebrando. Quando olhamos para aquela imagem, ali nós contemplamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estão coroando Nossa Senhora, que é a imagem perfeita da humanidade. Portanto, no coração da Santíssima Trindade está toda a humanidade. Eu e você estamos ali na figura de Nossa Senhora. Na segunda leitura, a recordação de que todos os católicos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por meio do batismo, a Santíssima Trindade passa a ocupar o primeiro lugar na vida daquele fiel. Na carta de São Paulo aos Romanos, o apóstolo aponta que todos são chamados a viver a vida segundo o Espírito Santo e não segundo a carne. Celebrar a Santíssima Trindade nos enche de coragem para realizar a missão. No Evangelho, Jesus enviou os discípulos a todos os cantos do mundo para batizar os povos e pregar sua doutrina, seus mandamentos, prometendo estar com eles todos os dias até a consumação dos tempos. Essa presença se dá por meio do Espírito Santo. A missão da igreja não é simplesmente fazer seguidores de Jesus, é fazer discípulos. E antes de tudo nos perguntemos, somos discípulos e discípulas de Jesus? Nos sentamos na sua escola? Estamos dispostos a viver como viveu Jesus? Temos a coragem de ter o mesmo destino que teve Jesus? que por fidelidade ao Pai, assumiu até as últimas consequências, entregando a sua vida na cruz? O discípulo, a discípula de Jesus, está disposto a viver como ele viveu e também a morrer como ele morreu, com a certeza de que Deus sempre nos acompanha e o que o seu amor vencerá. A celebração mostrou que ao longo da história da salvação, é possível notar que as três pessoas da Santíssima Trindade se manifestam. Deus Pai está presente desde a criação do tempo e em quase todo o Antigo Testamento, transmitindo sua mensagem de amor por meio dos profetas. Depois, o Verbo se fez carne e Jesus cumpre sua missão. Por fim, Jesus revela o Espírito Santo depois da ressurreição, ou seja, três em um, o Pai que cria, o Filho que redime e o Espírito Santo que santifica. Aquele que ama eternamente envia ao mundo o Seu Filho, aquele que é amado eternamente. Jesus veio a este mundo fazendo o bem, mas foi condenado, morreu numa cruz, por revelar este mistério de amor. Não nos deixou órfão, subiu aos céus, mas enviou sobre nós o Espírito Santo, que é o próprio amor, que une o Pai, aquele que ama desde sempre, e o Filho, aquele que é amado eternamente.